Fica comigo, Senhor. Pois preciso da Tua presença para não Te esquecer. Sabes quão facilmente posso Te abandonar. Fica comigo, Senhor, porque sou fraco e preciso da Tua força para não cair. Fica comigo, Senhor, porque és a minha vida e sem Ti perco o fervor. Fica comigo, Senhor, porque és a minha luz e sem Ti reina a escuridão. Fica comigo, Senhor, para me mostrar a Tua vontade. Fica comigo, Senhor, para que eu ouça a Tua voz e Te siga. Fica comigo, Senhor, pois desejo amar-te e permanecer sempre em Tua companhia. Fica comigo, Senhor, para que eu ouça a Tua voz e Te siga. Fica comigo, Senhor, pois desejo amar-te e permanecer sempre em Tua companhia. Fica comigo, Senhor, se queres que eu Te seja fiel. Fica comigo, Senhor, porque por mais pobre que seja a minha alma, quero que se transforme no lugar de consolação para Ti, o ninho de amor. Fica comigo, Senhor, Jesus Cristo, pois se faz tarde e o dia chega ao fim. A vida passa, a morte, o julgamento e a eternidade se aproximam. Preciso de Ti para renovar as minhas energias e não parar no caminho. Está ficando tarde, a morte avança e eu tenho medo da escuridão, das tentações, da falta de fé, da cruz, das tristezas. Ó, quanto preciso de Ti, meu Jesus, nesta noite de exílio. Fica comigo nesta noite, Jesus, pois ao longo da vida, com todos os Seus perigos, eu preciso de Ti. Faze, Senhor, que Te reconheça como Te reconheceram Seus discípulos ao partir do pão, a fim de que a comunhão eucarística seja a luz a dissipar a escuridão, a força a me sustentar, a única alegria do meu coração. Fica comigo, Senhor, porque na hora da morte, quero estar unida a Ti.